Então garoto, você quer namorar minha filha? Sim, eu quero beijar a minha linda namorada Não enquanto eu estiver aqui namoradinho Prepare-se pois eu vou esmagar você Sou um querido papai, todo mundo conhece Você é um querido papai, todo mundo conhece Minha linda voz deixa as garotas louquinhas Minha linda voz deixa sua filha louquinha Como um demônio infernal Vendo discos bem mais do que o normal Como um demônio infernal Sua filha é muito sensacional Como um rockstar, espetacular Vai confiar a sua filha a alguém Que é um moleque, um Zé Ninguém Que talento você tem? Agora eu quero ver o que terá a oferecer Eu sou um Zé Ninguém Mas eu sou do bem e sua filha protegerei Se tudo parecer ruim Basta eu cantar assim até um cara assustador Morrerá de medo de mim É, fui demais, garota assim que se faz Eu sou demais porque sou um bom rapaz Caras como você fez chamar as garotas louquinhas Podemos ir embora sua filha de resto também Espere sempre daí, melhor até as dez voltar Ou outra chance você nunca mais terá Espere sempre daí, até as dez irei voltar Pois serei o namorado exemplar Ok, você ganhou de primeira, você conseguiu É, eu ganhei de primeira, foi que consegui O primeiro já foi, agora é só vencer os demais O primeiro já foi, agora é só vencer faz demais Oh, meleca Eu, agora é só vencer os demais Eu, agora é só vencer os demais